Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao canal. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar então alguns produtos que eu me arrependo de ter comprado. Eu vou começar então por vos mostrar este produtinho aqui que é da Catrice e basicamente ele é o Liquid Camouflage Under Eye Primer. Basicamente ele é um primer para o vosso corretor da Catrice que é este aqui. E gente, eu amo este corretor de coração, eu adoro este corretor. Ele é o meu favorito até este momento, ele é o meu favorito de sempre. Portanto, quando eu vi este produtinho à venda eu pensei para mim, isto de certeza absoluta que vai complementar. Aqui diz que é para as linhas invisíveis. Ou seja, eu pensei que era um primer para não deixar o corretor tão marcado nas nossas linhas. E decidi arriscar, decidi comprar. E gente, foi o maior desgosto de sempre. Não gostei deste produto, não funcionou comigo. Eu não sei se vocês já experimentaram, se funcionou com vocês. Mas comigo não funcionou, não gostei do aspecto que ficou na minha pele. Não gostei nada do aspecto que ficou quando depois apliquei o corretor. Portanto, gente, para mim este produto foi uma perca de dinheiro autêntica. Porque eu usei-o duas, três vezes. Nunca mais lhe toquei. Porque realmente acho que ele não faz absolutamente nada. Simplesmente só está ali a estrovar na nossa pele. Então, este, sem dúvida, acho que foi de todos os produtos que eu tenho de maquilhagem aquilo que eu menos gostei. Aquilo que eu mais me arrependo de ter comprado. Que, honestamente, ainda não sei. O que é que me deu na cabeça para o comprar? Mas tudo bem, olhem. Está aqui o primeiro produtinho que eu me arrependo do fundo de coração de ter comprado. Vamos passar ao próximo e eu vou-vos mostrar, então, este eyeliner que eu comprei da Maybelline. E, gente, eu não estou a dizer que este eyeliner aqui é mau. Não estou. Apenas me arrependo de ter comprado porque eu, quando comprei, eu pensava que era uma máscara de pestanas. Não li bem. Não sei porque é que eu pensei que era uma máscara de pestanas. Mas, de facto, eu comprei e isto é um eyeliner e é com este aplicador, gente. Este é o aplicador do eyeliner. Eu detesto estes aplicadores. Eu gosto dos aplicadores que são fininhos ou em caneta. Não destes aplicadores, assim, grossos. Eu uso na mesma este eyeliner, principalmente, quando eu quero fazer só apenas em cima da linha, do olho. Mas, de resto, gente, foi só uma perca de dinheiro porque não é um eyeliner que eu utilizo com frequência. Porque, realmente, não dá jeito aplicar este eyeliner, fazer um gatinho com este eyeliner. Então, acho que se voltasse atrás, não voltava a comprar este produto, de certeza absoluta. Mas, agora que o tenho, utilizo porque ele é bom. Eu não estou a dizer que ele é mau. Ele é bom. Eu só detesto este aplicador. É a única coisa que eu não gosto neste eyeliner. É o aplicador. Este é o segundo produtinho que eu, mais me arrependo, ter comprado. Vamos passar, então, depois para outro produto. Então, eu comprei este gloss da Astro Makeup. Que eu tenho uma relação amor-ódio com ele, porque ele é lindo, ele é perfeito. Eu amo este batom. Eu amo aplicar este batom nos lábios. Mas, eu tenho uma relação ódio com ele também, porque eu chego a um certo ponto de dia em que o batom, basicamente, o gloss vai desaparecendo ao longo do dia, não é? Então, os brilhantes, em vez de ficarem nos lábios, não caem para a zona toda à volta dos meus lábios. Ou seja, eu fico com a minha maquilhagem toda estragada por causa disso. Mas, realmente, se não fosse por isso, eu acho que este era o meu gloss favorito de sempre. E eu decidi incluí-lo nesta lista, porque eu, realmente, nunca mais vou voltar a comprar este batom. E tenho pena, porque ele é mesmo lindo, fica mesmo bonito nos lábios. Até posso aplicar para vocês verem como fica mesmo, mesmo lindo. É isso em cima de outro batom. Acho que ele fica lindo, lindo, lindo. Eu não sei se vocês conseguem perceber o brilho que ele deu aqui nos meus lábios, mas ele, realmente, é muito bonito, mesmo para usar por cima de outra cor. E eu acho, por exemplo, que o resultado aqui ficou lindo, lindo, lindo. Só que eu sei que daqui a um bocado eu vou estar com esta zona aqui cheia, cheia, cheia de brilhantes. E, por isso, então, é que eu decidi incluir este batom nesta lista, porque eu, realmente, adorei a ideia de um gloss com glitter. Mas, então, quando o gloss começa a sair, a coisa começa a piorar. Foi a única coisa que me fez mesmo incluir este batom, então, nesta lista, porque, gente, os lábios ficam lindos. É aquilo que eu digo. Acho que a ideia foi muito boa, mas não foi tão bem concebida. Vamos passar, então, ao próximo produto que eu também me arrependo de ter comprado, que foi este eyeliner aqui, da Sephora. Eu não sei se isso aconteceu só comigo, se aconteceu com outras pessoas, mas eu não gostei deste eyeliner da Sephora, porque ele é muito bom e ele tem uma ótima duração, só que, depois de três ou quatro vezes de utilização, a ponta partiu-se. E, a partir do momento em que a ponta partiu-se, eu nunca mais consegui aplicar o eyeliner. E ele tem tinta, gente, porque eu não usei quase nada. Então, o que é que eu fiz? Eu cortei a ponta. E o que é que aconteceu? A parte onde eu cortei secou. Ou seja, eu tenho um produto novo, entre aspas, novo, porque já o comprei há algum tempo, que nunca mais eu consegui utilizar, porque a ponta partiu-se. Foi o primeiro produto que comprei da Sephora. Eu sei que a Sephora tem coisas de qualidade, mas, realmente, ou eu não tive sorte com o meu eyeliner, ou este eyeliner não é, sim, tão bom quanto isso. Bom, gente, vou passar, então, ao último produto que vos vou mostrar, que é uma paleta de sombras, que é esta paleta aqui, da NYX. Eu tenho uma paleta da NYX e eu adoro essa paleta, mas porquê é que eu não gosto muito desta paleta? Ela não é, assim, má de todo, simplesmente acho que não funciona muito comigo. Acho que é uma paleta que não está aqui a fazer nada na minha coleção, inclusive eu praticamente nem a usei ainda. Tenho aqui cores, algumas cores que não me dizem absolutamente nada, tipo este preto aqui meio arrocheado e estes verdes aqui, que são, honestamente, são muito semelhantes. Para mim parecem praticamente a mesma cor. Então, simplesmente, acho que esta é a única paleta que eu tenho, assim, que não a usei mais do que uma vez. Porque a verdade é que eu não a usei mais do que uma vez. Não gostei, assim, muito. E como vocês podem ver aqui, eu fiz aqui três swatches, elas não são, assim, tão más quanto isso. Elas até têm boa pigmentação, mas, honestamente, não me diz nada, gente. Quando eu comprei a paleta, eu comprei-a online, ou seja, eu comprei-a num site. E ela pareceu-me muito mais bonita do que o que realmente ela é. E é isso, gente. Arrependi-me super de comprar esta paleta. Tenho-a aqui e não a uso. E mesmo que eu acabasse com ela, ou quando ela passar a validado, não é uma paleta que eu volto a comprar. E é isso, gente. Estes são, então, os produtos que eu menos gosto na minha coleção de maquilhagem, que eu não voltaria de tudo a comprar. Digam-me aqui em baixo, se vocês já conhecem algum, se gostam, inclusive, desse produto, ou se não, também. E digam-me também aqui em baixo qual é o produto que vocês têm no vosso kit de maquilhagem que também não gostam, que se arrependem de terem comprado e que não voltavam, então, a comprar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever, então, aqui ao canal e deixar o vosso gosto, caso tenham gostado deste vídeo. E nós vemos-nos, então, no próximo vídeo. Uma grande beijoca. Tchau! 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 Tchau!